Quanto valem as baleias? Economicamente falando, só aqui no Brasil, 82,5 bilhões de dólares, o que, atualmente, corresponde a cerca de 425 bilhões de reais. Esse valor é uma estimativa feita pelo Instituto Baleia Jubarte em parceria com pesquisadores de instituições internacionais que, anteriormente, já tinham estimado o valor das baleias de todo o mundo em mais de 1 trilhão de dólares, ou 5,17 trilhões de reais. Esses números contabilizam a capacidade de fertilizar o ecossistema marinho, a capacidade de absorver carbono e o turismo de observação. Curiosamente, as fezes das baleias são valiosíssimas. Isso porque elas são ricas em ferro, nitrogênio e outros nutrientes que contribuem para a proliferação do fitoplâncton, o que, por sua vez, resulta no aumento da produtividade de toda a cadeia alimentar marinha. As condições favoráveis ao proliferamento do fitoplâncton, proporcionadas pelas fezes das baleias, são muito importantes para o ecossistema. Como vimos em um vídeo aqui do canal, o fitoplâncton é responsável pela produção de mais da metade do oxigênio presente na atmosfera. É dessa forma que as fezes das baleias enriquecem os oceanos. As baleias, além do mais, são enormes, e assim como todos os outros seres vivos são constituídas por carbono. Devido ao seu tamanho, elas acumulam em seu corpo um imenso estoque desse material ao longo de sua vida. Quando morrem em mar aberto, as baleias afundam levando todo esse estoque de carbono para o fundo do oceano. Lá, as carcaças também se tornam um verdadeiro banquete para os seres que habitam as profundezas. É possível que o carbono levado para o fundo do mar demore centenas de anos até retornar à superfície, sendo um importante mecanismo de captação do carbono atmosférico. Outro mecanismo relacionado à captação do carbono atmosférico está associado também ao fitoplâncton. Estima-se que ele seja responsável pela captura de aproximadamente 37 bilhões de toneladas de dióxido de carbono, o que equivale a quatro florestas da Amazônia. Essa relação, vale reforçar, está associada às baleias por meio de suas fezes. Quanto ao turismo de observação, essa é uma atividade que contribui para movimentar a economia, atraindo recursos para diversos setores atrelados ao turismo. Todas essas atividades se referem às baleias vivas. No entanto, durante muito tempo, acreditou-se que as baleias valiam mais enquanto mortas, o que contribuiu para uma caça desenfreada a esses animais e que resultou na diminuição das populações de diversas espécies de baleias, como é o caso da baleia franca austral. Aqui no Brasil, os registros mostram que as baleias francas já eram caçadas durante o século XVI, pouco depois da chegada dos portugueses, e que, dentre as demais espécies de baleias, era a mais vulnerável. A caça às baleias tinha como objetivo não o consumo de sua carne, mas sim a extração da extensa camada de gordura, que era utilizada principalmente para a produção de óleo destinado à iluminação. Um uso secundário que se dava às carcaças das baleias estava associado às barbatanas, estruturas presentes na boca das baleias utilizadas para filtrar o alimento, e que eram utilizadas para a produção de espartilhos, peças de roupas muito utilizadas na época. A caça às baleias, além do mais, era extremamente cruel. Os animais eram perseguidos por barcos equipados com arpões, os quais eram disparados contra as baleias. As baleias, depois de atingidas, se debatiam por horas dentro da água até que, quando muito cansadas, deixavam se aproximar da embarcação. Nesse momento, as pessoas a bordo da embarcação proferiam golpes violentos às baleias com lanças de ferro, levando, enfim, os animais à morte. Era ainda comum o massacre dos filhotes antes mesmo das baleias adultas, o que era também uma estratégia para atrair as mães para perto da embarcação e golpeá-las com as lanças de ferro por sucessivas vezes. O histórico de caça às baleias persistiu até 1973, ano em que a última baleia franca foi caçada aqui no Brasil, tendo este evento ocorrido em Inbituba, cidade que hoje é considerada a capital nacional da baleia franca. O fim da caça, entretanto, não ocorreu devido a uma mudança de atitude dos caçadores, mas sim devido à extensa exploração a qual as baleias estiveram submetidas ao longo dos quatro séculos anteriores. Desta forma, após a última baleia franca ter sido caçada em 1973, nenhuma outra apareceu ao longo da costa brasileira nos nove anos seguintes. No início dos anos 1980, o almirante Ibsen de Guzmão Câmara, um dos líderes na luta contra a continuidade da caça às baleias e que, posteriormente, veio a ser considerado um dos maiores ambientalistas brasileiros, por iniciativa própria começou a investigar os relatos de que baleias pretas estavam aparecendo esporadicamente no litoral sul do Brasil. O almirante, então, organizou um grupo de voluntários para realizar uma busca e colher informações sobre essas baleias avistadas. Em 1982, a avistagem de um filhote junto a uma fêmea adulta pelo grupo veio a confirmar que as baleias francas estavam de volta ao Brasil. A partir de então, as atividades desenvolvidas por esse grupo de voluntários se transformaram no Projeto Baleia Franca, que atualmente é mantido pelo Instituto Australis e denominado ProFranca, Projeto Franca Austral, cujo objetivo fundamental e até hoje inalterado é garantir a sobrevivência e a recuperação populacional da baleia franca. Atualmente, existe uma tendência favorável ao aumento populacional da baleia franca austral. Além do mais, a importância da conservação ambiental se tornou mais generalizada, contribuindo para que mais esforços fossem destinados à conservação da espécie. Sabe-se ainda que a baleia viva vale muito mais que a baleia morta, muito embora as espécies precisem ser conservadas independentemente do retorno econômico que possam trazer às sociedades humanas. É difícil reverter todos os danos que a caça das baleias trouxe ao longo de quatro séculos, mas não é impossível. Sua história precisa ser lembrada para que possamos aprender com os erros e, juntos, construirmos um futuro melhor.